Ela viu as filhas de volta, quando a senhora reencontrou as filhas, ficou feliz, como é que ficou aliviada? Fiquei, tadinha, foi mesmo, se elas não rezassem, foi a reza delas que valeu a pena, foi mesmo Terezinha, você tá certa, ô Terezinha, você não escapa mais não, hein Terezinha, você não escapa mais de casa não, hein? Fala pra ele que a senhora não vai escapar mais, não vai se perder mais não, né? Não vai se perder mais.